Toda vez que eu me embanano com a postagem de algum vídeo, com as datas, eu venho e faço um vlog, porque é uma coisa que é fácil de eu editar, e hoje não vai ser diferente, tá? Eu quero alguma coisa rápida. E eu pensei, o que eu posso mostrar que eu tô fazendo na minha vida? E por que não essa experiência maluca aqui, que pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, que é o hidromel. Eu tô tentando fazer hidromel. Famosa bebida dos vikings. Mentira, uma bebida europeia, medieval, né? Não só medieval, como antes disso também. Deixa eu mostrar as bolinhas saindo, se eu conseguir. Eu acho que vai ser difícil, viu? Talvez. Nossa, mas aqui vai ser uma cagada, mas tudo pelo entretenimento. Eu espero que não vire isso e caia tudo no meu teclado. Se eu soltar uma luz com a lanterna aqui... Aqui, ó, dá pra ver umas bolinhas saindo ali em cima. Tá muito mal e porcamente que dá pra ver isso, só que, né? Consegui mostrar o que eu queria, que é o seguinte, isso aqui tá fermentando, né? Então o que tá acontecendo aqui dentro é que o mel, o açúcar do mel misturado com a água, tá sendo consumido pelas leveduras que eu coloquei e tá virando álcool. E isso aqui vai virar uma bebida alcoólica. Eu não tô querendo abrir pra cheirar, pra não contaminar o negócio inteiro. Por quê? Hoje já tá no terceiro dia de fermentação, o que é pouco. Mas a receita que eu peguei são três dias de fermentação e depois você envasa pra uma garrafa. E eu vou envasar ela daqui a pouco, inclusive. Tá borbulhando bastante agora que eu tô mexendo, só que eu tenho que tomar cuidado pra não mexer muito. Por quê? Tá vendo aqui embaixo essa linha branca? Isso é todas as leveduras que vão se multiplicando e elas vão floculando junto e caindo lá pra baixo. Vão deixando esse substrato aí. E isso não faz mal, você pode comer isso, tá de boa. Só que é um gosto diferente do que você tá procurando. Então, na hora que você for envasar, você tem que tomar muito cuidado pra não levar isso. Você joga só o que tá em cima, cuidando pra isso não virar junto. Eu vou mostrar aqui as receitas que eu vi e vou mostrar a receita que eu tô fazendo, que é um pouco diferente do convencional. Na verdade, é muito mais próximo do convencional do que todas as outras. Por quê? É essa aqui medieval mesmo, tá? Só que ela tem um certo problema. Vou começar com ela pra você ver o que eu fiz aqui. É que, mano, esse canal, às vezes eu gosto dele, às vezes eu não gosto o Tasting History. Por quê? O cara, ele mostra o prato ou a bebida que ele tá fazendo e conta um pouco da história sobre ela e tudo mais. Só que ele conta muita história. É tipo assim, o vídeo tem 18 minutos, 15 minutos ele contando história do hidromel, sei lá o quê, como fazia, como não fazia. E 3 minutos ele realmente mostrando o hidromel. Então tá, ele tem um jarro aí parecido com esse que eu tenho. Claro que o meu é mais baixa renda, né? Mas é o que a gente conseguiu. Daí, você coloca numa panela 4 partes de água, 1 parte de mel. Eu fiz pra 2 litros, então eu usei 400 gramas de mel e... 400 gramas? Não, 400 ml de mel e 1.6 litros de água, né? Então juntando os dois daria 2 litros. Coloca a água na panela, deixa ela dar uma ferventada e depois coloca o mel. Daí você dissolve esse mel lá dentro, espera borbulhar, porque o mel que provavelmente você vai arranjar, que é o mel mais barato, ele tem algumas partículas de pólen ainda, ele não é tão clarificado assim, né? Se você comprar de uma marca boa, tipo, ah, mel de laranjeira, daí beleza, mas tu vai gastar o olho da cara. Então tu vai botar ele pra ferver, vai começar a formar essa espuminha em cima, que é tipo a sujeira do mel. Daí você vai vir com uma escumadeira e vai tirar essa bagulhinho de cima, né? Vai tirando isso. Você ferve por um pouquinho, não precisa ferver por muito tempo pra não estragar o mel completamente, né? Eu fervi assim por 5 minutos, vamos colocar. Daí, você espera esfriar. Eu esperei esfriar tipo uma meia hora, uma hora quase, foi pra eu conseguir envasar isso nesse vidro, sem estourar ele, porque eu sei que vidro estoura se tiver uma temperatura muito alta, né? Daí quando já tava um pouco mais baixo, eu coloquei aqui, só que quando eu coloquei aqui, devia estar uns 60 graus ainda, pra mais. Então eu tive que esperar baixar pra 37 graus e o que eu fiz, literalmente, eu fui com um termômetro, botei do lado da jarra e fiquei sentindo a temperatura no termômetro, né? Foi bem idiota, não precisava ter feito tudo isso. Mas quando deu lá 37 graus, você pega a levedura, levedura de vinho. Você vai no Mercado Livre e procura levedura de vinho, essa aqui da marca Lauvin ou Red Star funciona de boa. Daí tem aqui, ah, 12 leveduras, hidromel, 200 reais. Daí tipo, mano, nem fudendo que eu vou pagar tudo isso, né? Eu acabei comprando em outro site, eu nem comprei no Mercado Livre, e de uma outra marca foi 15 conto. Mas, cara, tipo assim, pra 2 litros, eu usei uma colherzinha de chá, podia ter usado menos. E eu acho que numa embalagenzinha dessa, vem umas 5 colheres de chá. Uma embalagem dessa é pra 20 litros, pra tu ter uma ideia, tá? Então eu devia ter usado o que vinha na embalagem dividido por 10, eu usei até um pouquinho mais. Você vai colocar essa levedura lá dentro, dá uma leve misturada e pá, fechar. Enquanto ainda estiver quente o bagulho. 37 graus, né? Você tem que tentar ter o mínimo de contato possível com isso, pra você não passar bactérias ruins, né? Não contaminar. Ou bactéria ruim não existe, bactéria que a gente não quer lá dentro. Então, eu até passei um álcool na jarra, né? Dei uma esterilizada nas ferramentas e tal. Eu acho que não foi tão útil assim. Por que que você ferve nessa receita? E essa é a receita medieval, receita antiga. Exatamente pra matar os micro-organismos antes de você adicionar a levedura. Então, ela tem um quadro em branco pra se multiplicar. E como ela, e como a levedura é feita, né? Feita entre aspas, adaptada a se multiplicar em um ambiente com açúcar e água, esse é o ambiente perfeito pra ela. Então, ela, claro, vai ter bactéria, porque sempre tem, só que a levedura vai se multiplicar muito mais do que a bactéria e vai acabar saindo na frente, vai consumir todo o açúcar antes que a bactéria tenha tempo de se multiplicar direito. E o que vai acontecer conforme a levedura se multiplica é que ela vai transformar o açúcar em álcool, como eu falei, e esse álcool vai deixando o ambiente alcoolizado, né? Como você pode imaginar. E a grande maioria das bactérias não tolera álcool. Essa levedura que a gente está usando aqui, ela tolera mais ou menos de 15% a 18% de álcool, que é uma concentração de álcool muito grande, velho, muito grande, 18%. Tipo, qualquer coisa que tiver aí vai meio que morrer e só vai sobrar a levedura e, eventualmente, ela vai morrer intoxicada pelo próprio álcool dela. E é nesse momento que o hidromel vai parar de fermentar e vai começar a morrer. As leveduras, elas vão tudo pra baixo, igual tá essa borra aqui. Vai acontecer isso na garrafa também, que eu vou deixar seis meses na garrafa antes de tomar. E o hidromel vai perder essa cor turva e vai ficar clarinho, clarinho, clarinho. Por quê? As leveduras vão morrer, vai ficar só o líquido fermentado com o álcool, né? Daí o cara fez aqui e tal. Serviu, só que ele serviu depois de deixar engarrafado por três dias só. Então, no total, teve uma semana de fermentação, que a receita antiga era assim, era pra produzir... Ah, vai ter uma festa, vamos fazer o hidromel pra semana que vem. É isso, ele é uma bebida mais adocicada, não tão alcoólica, tá ligado? Ó, e faz uma espuminha legal quando você coloca. Só que a espuma que faz quando o hidromel tá curado por seis meses é muito mais legal, mano. Fica tipo um espumante quase. O problema dessa receita é que ela não é muito aceita, assim, pela comunidade hidromeleira, ao que parece, né? Porque já se tem várias outras técnicas mais modernas. Eu quis fazer primeiro a antiga, vamos ver se dá certo, se não vai ficar um nojo. Pra só depois fazer as técnicas mais modernas, que precisa de mais uma pá de coisa. Então, essa receita aqui é a primeira que aparece no YouTube quando você procura Mead Recipe, que mead é hidromel em inglês. E o que você vai usar? Um galão de água, mel, aquela levedura lauvin que eu mostrei, né? Que, tipo, tem um monte de estilos dela, você pode escolher. Cada levedura que você usar vai dar um gosto um pouquinho diferente. Então, isso você vai testando. Um galão gigante, que eu não tenho, né? Porque, geralmente, você faz cinco litros ao mesmo tempo. Eu comprei uma rolha dessa, que eu vou deixar na garrafa de vinho. O nome disso é um airlock, que é uma rolha que você coloca água E ela consegue passar ar de dentro pra fora, mas não consegue passar ar de fora pra dentro. Por causa da pressão e tudo mais. Então, ela é perfeita, porque ela veda e não deixa a garrafa explodir. Porque se você deixasse fechado com uma rolha normal, eventualmente sua garrafa ia explodir. De tanto CO2 que ia fazer lá dentro, né? Aqui o airlock. Daí o cara usa, ele tá falando aqui, sanitize tudo. Ele usa esse negócio aqui, um sanitizante, um sanitarizante. Que é muito utilizado em todos os hidroméis hoje em dia, né? Mano, mas é um produto químico. Você tem que passar em tudo que você vai utilizar antes pra ter certeza que vai matar tudo. Eu, como fiz biologia, eu sou mais do time do álcool. Eu sei que o álcool funciona de boa. Não me incomoda ter que passar um paninho com álcool em tudo. Tá mega de boa. Esse sanitizante aí, ele mata 99% das coisas como se fosse um sabão mesmo, um detergente. Só que a galera vende específico pra fazer hidromel. Então, sei lá, se precisa, tá ligado? É meio, ah, se eu morasse nos Estados Unidos, que é barato pra cacete, é até beleza. Mas no Brasil é mais fácil fazer com o álcool. Daí o cara tem um termometrinho que é pra ver qual é o nível de álcool que tá no negócio. Então, conforme vai fermentando, ele vai colocando esse medidor. E ele diz qual é a concentração de álcool lá dentro que você tem que tirar quando tiver no seu agrado, né? 12, 13%. Vai ser um bom mel. Um bom hidromel. Daí, além do mel, o que se usa também hoje em dia muito são nutrientes. Que é um pozinho que você coloca que fala, ah, é pra você dar pra levedura o que ela precisa pra crescer e se reproduzir bem. Mano, eu botei só mel e ela tá crescendo numa boa e todo mundo sabe, né, que faz biologia. Sabe que a levedura... Tá, beleza. Até entendo que ela precisa de nutriente pra ser saudável, mas eu não sei se eu quero que ela seja saudável, tá ligado? Eu só quero que ela cresça e morra o mais rápido possível. Cresça, faça álcool e morra. Se ficar ruim, posso falar que foi falta de nutriente, né? Mas também tem várias outras coisas. Por exemplo, na receita moderna, você nunca ferve o mel. Isso é um pecado, tá ligado? A galera fala, ah, mano, você é louco. Porque quando você ferve o mel, você desnatura a proteína que seria... daria gosto no mel. Você tira todo o gosto dele, modifica tudo. Mano, eu fervi, aquela receita ferveu, o cara falou que ficou bom demais. Vamos testando, tá ligado? A gente não pode simplesmente aceitar qualquer coisa que falam aí. Daí o maluco ainda vai lá, ele coloca no final um negócio chamado estabilizante. Quando ele acha que tá bom o nível de álcool, ele joga esse treco que não deixa mais a levedura se reproduzir. Então ele trava completamente, é aquele álcool e é aquilo mesmo, acabou, vai ser aquele gosto. E depois ele vem com mais mel e coloca mais mel pra dar um gosto mais forte de mel. E eu acho isso uma boa técnica, eu faria isso se eu tivesse um estabilizante, né? Mas como eu não tenho, ele coloca esse mel no final porque a levedura, como ela já tá estabilizada, né? Ela não consegue se reproduzir mais, ela não vai utilizar esse mel. Então só vai adocicar a mistura e dar um gosto maior de mel no negócio. Porque se tu deixar muito tempo, né? Seis meses, que nem eu quero deixar, ele acaba perdendo o gosto do mel, acaba ficando um gosto meio de vinho, né? Tem aquele retro gosto de mel, mas tem o gosto de uma bebida alcoólica. A outra receita que eu vi foi essa segunda que aparece aqui. Mesma coisa também, só que o cara nessa ele faz num galão com muito mel. Ele faz pra 20 litros essa receita aqui. Que é o que o pacotinho de levedura agracia, né? Quem sabe se der certo eu não faço num galão desse, num balde. É o balde que usa pra fermentar cerveja, inclusive. Não é caro de comprar isso. Daí tem umas mangueiras também. Os caras usam muita mangueira porque eles fermentam em galão. E eles querem tirar do galão sem pegar essa parte de baixo, né? Então às vezes é mais fácil usar uma mangueira. Nossa, velho, eu vou ter que deixar isso aqui e dar uma descansada porque teve um monte de partícula que subiu enquanto eu gravava esse vídeo. Então é, eu não vou engarrafar agora não. Acho que eu vou engarrafar daqui a umas 3 horas mesmo. Esperar essas partículas caírem pra eu despejar sem levar nenhum sólido, né? Mas é isso, eu acho que deu pra aprender alguma coisa. Esse vídeo foi rápido, eu queria gravar ele rápido assim mesmo. E vai ficando por aqui e até mais. Tchau!